Sobre os sinos verticais Ver se alcança as nuvens Somos sonhos a rodar Sobre um ar de quem me dera Certo dia me aparece Um sapo que fala do canto que canta Serenata de amor Para o sol que vem Serenata de amor Para a lua Nos teus sinais Nos meus sinais Os teus Os meus Passarinho verde que me chama para qualquer direção Faz da minha estrada Minha estrela Minha enxada E o meu chão Ou de casa Ou de fora Quem te mora Meu destino São seis horas Bate o sino O menino Não tem medo Lá 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 lara Lá 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 São seis horas, bate o sino E o menino não tem medo Vamos juntos, que andar faz bem E o menino não tem medo